Galera, quem disse que o churrasco não ia sair, ele tá saindo, as carnes já estão aqui, agora é só pegar a cebola e o tomate, acabou, tá ótimo né, pão, linguiça, um quilo de uma peça né, na verdade, eu nem sei quanto que tem, de bife e ancho, que tá na promoção, o que mais? E a fraldinha, nossa minha mãe ama fraldinha, você vai amassar o pão, minha mãe ama fraldinha, carrinho de supermercado tem que ser organizado, Guilherme, sabia? Não é assim ó, pra mim eu vou colocando e vai indo, amor já tá tudo, aqui ó, por que que a gente não leva assim já, já tá, você prefere escolher, você gosta do jeito raiz né? Eu gosto desse daqui ó, o jeito raiz, tem uns bem vermelhinho, cuidado, que muito vermelho ó, tá lá, tá vendo? É, então, por isso que tem que escolher bem, ó, esse tá machucado, e aí galera, quem mais aí gosta de escolher um tomatinho, eu, se fosse eu já levava assim ó, eu sou prático, já levo assim e acabou. Isso aí é levado assim, gente.